Para este quarto coloque de infância e adolescência, convidamos a professora Maria de Socorro de Souza Vileira. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Paraíba, mestre em Ciências Sociais também pela UFPB e doutora em Ciências Sociais pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. A professora do programa de pós-graduação em Serviço Social trabalha com as áreas de Antropologia, Sociologia e Serviço Social. Nas questões de infância e adolescência, atua principalmente com as temáticas violência sexual contra crianças e adolescentes, uso de drogas e política da criança e do adolescente. Bom dia, professora. Obrigada por aceitar o convite para participar deste colóquio com os alunos de jornalismo estadunidico. Professora, qual o panorama atual das políticas voltadas para a proteção da criança e do adolescente na Paraíba? Sobre o panorama da política de atenção à criança e adolescente na Paraíba, eu poderia dizer que a gente está num momento em que ocorreram avanços, mas a expectativa não é tão favorável dentro do panorama atual, mas ao mesmo tempo ocorreram avanços que também estão bem aquém do que esse público, esse público de criança e adolescente necessita hoje, não só no estado da Paraíba, mas no país como um todo. A gente tem uma dívida muito grande, a política, ela está ainda caminhando muito lentamente para o atendimento desses direitos que já tem 26 anos, a partir do Estatuto da Criança e do adolescente, e a gente tem de fato que avançar bastante. A gente avançou, o Estatuto é um resultado muito positivo, mas a efetivação dessas políticas, elas sofrem, digamos, não só um processo que demanda também uma luta para que eles se concretizem. Não basta ter chegado no Estatuto, não basta o Estatuto ter sido aprovado em 1990, mas a população inteira, os segmentos sociais precisam montar para que essas políticas que forem, esses direitos que forem estabelecidos no Estatuto da Criança. Desde os direitos mais simples, o direito à alimentação, a gente vê aí que a questão da fome é uma realidade no país. O direito à saúde, e aí é comum, eu falo, não só porque os direitos da criança e do adolescente são comprometidos ou têm dificuldades, mas as políticas públicas, de uma forma geral no Brasil, elas têm início nesse avanço. Então, a política da saúde não é uma novidade para ninguém que ela não tenha alcançado a cobertura nacional ou a qualidade, em meio nacional, portanto, do próprio Estado, de atender essa necessidade de crianças e de adolescência. Da mesma forma, a política da educação, apesar do avanço, da cobertura inicial ou universal, que já se tem garantido o acesso à escola, mas essa escola ainda tem que ter muito, ainda tem que caminhar bastante para uma escola de fato de qualidade, com acesso a todos, e depois, não só no ensino fundamental e médio, mas também essa passagem desse adolescente para a universidade, a gente sabe que o filtro é muito grande, então, uma parcela pequena ainda está tendo, caro que teve esse direito.